A Cimeira União Europeia-Rússia, esta terça-feira em Bruxelas, visava desanoviar a crispação criada com as divergências quanto à crise na Ucrânia. As partes prometeram intensificar o diálogo sobre o impacto da parceria de leste, uma estratégia europeia de cooperação económica com algumas ex-repúblicas soviéticas. O presidente da Comissão Europeia sublinhou que é preciso mudar a percepção de que o sucesso de uma região cria desvantagens noutra região. Não é quando estamos a mentalidade de bloco contra bloco. A crise na Ucrânia eclodiu depois do presidente Yanukovits ter rejeitado assinar um acordo com Bruxelas, alegadamente sob pressão da Rússia. Mas o presidente Vladimir Putin considera que a pressão vem da UE e disse que estes países vizinhos estão a tentar cooperar mais ativamente com a UE, mantendo ao mesmo tempo os estreitos laços históricos e de cooperação com a Rússia. Sem dúvida que os devemos ajudar nesse sentido, mas é inaceitável criar novas linhas divisórias. O líder do Kremlin enfatiza assim a posição de que é Bruxelas e não o Escovo, quem mais tem interferido na Ucrânia, não aceitando a decisão do atual governo. Putin confirmou ainda que manterá o empréstimo de 15 mil milhões de dólares a Kiev, mesmo que se forme um novo governo. Putin confirmou ainda o fim. ... ... ... ... ...